No Parque 18 de Maio, nesta feira que antecede o São João, em outros tempos, né, essa era a principal feira do mês, a feira que antecedia o São João. O Patriota Júnior está por lá. Patriota, o xadrez ainda está saindo por aí ou o povo está querendo se proteger mesmo desse frio que está um frio da moléstia dos cachorros? Bom dia, Patriota! Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Um pouquinho de tudo, né, Mário? Manhã chuvosa, muita gente procurando aquele guarda-chuvinha para se proteger e, claro, nessa feira que antecede o São João também, muita gente buscando o tradicional xadrezinho, né, buscando também calça jeans, movimentação intensa por aqui, né, nas lojas do Parque 18 de Maio. Para quem está aí na Experiência Raticidade, vamos dar uma caminhada por aqui. Muitos compradores, realmente, essa promete ser uma das principais feiras, né, desse mês, porque é justamente a última feira antes do São João, quinta-feira, já é véspera de São João. Vamos conversar aqui com as amigas que estão por aqui, estão comprando hoje, muito bom dia, tudo certinho, estamos ao vivo na Raticidade. Como é o nome da senhora? A senhora é daqui mesmo? Mora da Quabium. Na Quabium. Ela mora em Araripe. Araripe? É Ceará. Ah, é cearense, né? Já conhecia Caruaru, já? Conheci, porque minha irmã está com 20 anos de morar aqui, né? São irmãs aqui. São irmãs, são irmãs. E gosto de Caruaru, por causa que tem vida, a cidade é bonita, tem muita loja para a gente escolher, é coisa barata, e a gente só vem atrás do barato, não caiu não. Já comprou muita coisa para passar ao São João? Oh, camisa de São João, short de São João, chapéu de São João, nós estamos todos, toda o que? Na próxima noite a gente chega ao forró, não dançar, né? Arrastar o pé, né? E estilo, né? É isso aí. Como é o nome da senhora? É Nenê. Nenê, muito obrigado pela participação, obrigado pessoal para vocês. É Cearense. Está aqui visitando Caruaru. É isso, movimentação por aqui intensa, no Parque 18 de Maia, como a dona Nenê disse, né? Veio diretamente do Ceará, né? Tem a irmã que mora aqui em Caruaru. Comprar, muitos compradores procurando a peça, né? Que faz o estilo desse São João, justamente os xadrez. Vamos conversar aqui com um amigo, que está por aqui também, é comerciante aqui no Parque 18 de Maia. Como é o seu nome? Givanilson Nunes. Givanilson Nunes. Como é que estão as vendas, a expectativa para esta feira? Muito bom dia. Muito boas. Afinal, nós tivemos uma semana muito, repreendendo muito turista. Desde sexta-feira, Caruaru tem esmanjado muita alegria. Veio gente de todos os lugares do Brasil. Eu vendi aqui a pessoas de Santa Catarina. Ou seja, é uma riqueza muito grande cultural que nós temos, conhecido mundialmente, que é o São João de Caruaru e a feira também. E hoje a feira está bombando também, está muito boa. Depois de dois anos, é um fôlego financeiro para mexer com a economia, né? Um novo recomeço, né? A gente está com todo o gás, um pique, cuidado. A pandemia, claro, exige a preocupação. Mas é necessário que a gente tenha um fôlego na economia local, na toda a nossa região. Obrigado, viu, meu querido. Givanilson, batendo papo aqui com a gente. Comece antes aqui no Parque 18 de Maio. Então, quem está em casa aí, está pensando se vem ou não vem, vamos embora. Comprar o xadrezinho, sua calça jeans, para passar o São João em grande estilo, viu, Mário? Vendas aqui a todo vapor e muitos compradores também. É verdade, patriota. E pela primeira vez o pessoal é animado, né? Porque geralmente quando a pessoa vai na feira da sulanca, o povo reclama pra caramba. Mas está todo mundo empolgado aí, comprador e vendedor, né? Exatamente. Muita empolgação dos dois lados, né? Muita gente comprando também. E os comerciantes empolgados, porque realmente é uma das principais feiras desse mês, né? Como eu disse, a última feira que interfere o São João. Então, realmente a expectativa de boas vendas, vendedores, comerciantes, né? Fazerem bons negócios nessa segunda-feira de movimentação intensa aqui na feira da sulanca de Caruaru. Valeu, patriota. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui no Manhã Cidade de hoje. Obrigado.